Agora mata dois. Ai, quase que eu mato o seu, Nack. Foi mal. Fogo, irmãs. Fogo, fogo, fogo. A outra... Meu Deus do céu, merece, merece. Mereceu muito. Mereceu demais. Mereceu demais. Meu Deus do céu. Caraca, Lima. É brincadeira, pô. Beleza. Sustenta ali, Lia. Sustenta ali, Lia. Sobe de novo, sobe de novo, sobe de novo. Sobe de novo, sobe de novo. Aí outra agora. Beleza, beleza. Uma bala. Caraca. Nada aí, Cox. Arrumei, arrumei. Arrumou? Olha... Mano, o cara tá no David Dual, velho. Andando pra frente e pra trás, atirando, velho. Sério mesmo, velho. Que lixo é esse, velho. Jogo de filho da puta do caralho, velho. A vantagem, né, que a VP tinha, saiu muito cara. Agora, olha o que a VP faz. Isso é bonito, né? Cinco caras, dez caras num bombe, velho. Dez caras num bombe e o time da Monte está indo neste bombe, velho. Cês não mataram um cara. É brincadeira, hein, VP. Porra, velho. É brincadeira, velho. Cinco caras num bombe, vai os cinco caras lá e cês não matam ninguém, velho. Que time vagabundo é esse, velho? Cês acreditam? Uhum. Não. Ah. Pô, mas aí eles não dão essa vida, né? Não, vou guardar, né? Ah, ah. Porra, eles deram essa vida mesmo? Guarda aí, Snack. Um segundinho a mais dava bom. Já deu, ganhou. Que beleza! Que beleza, Nakano! Que beleza! Vamos tirar isso aqui, cara. Que beleza, Nakano! O que que é isso? Caiu o Ligue 1L, né? Vamos matar esse cara que resolveu esse problema aqui primeiro? Cara, o BT já teve a chance dele de ser IGL e cagou nosso TR. Eu vou assumir esse... Ô, BT, na próxima miragem você tenta retomar esse TR aí. Eu nem passei nada agora, pô. Por isso mesmo. Olha que responsabilidade. Não faz... Ó, é o seguinte. Smocar, Nak, cê já sabe o que faz. Compre a Bang aí, Gabu. Hoje cê tá fudido, cê tá fudido. Eu vou te trollar o dia inteiro, velho. Que que é isso? É, desculpa por tentar ganhar o jogo. É isso que você responde. Calma aí, gente. Eu tenho que ganhar e cê quer trollar. Troca aí, teu... Lutador de sumô. Dá Bang, dá Bang. Lutador de sumô? Ó. Ué. Quem cravou? X1, X1. Mariquinha da Marginal. Não pegou nenhuma, hein. Base, né? Ai, ai. Base, né? Aí, cara. Na sua frente, cara. Meu Deus, cara. Ai, eu pergunto base, né? Eu só falei... Aí! Eu falei... Aí! Aí é onde? Aí é onde cê tá, cara? Meu amigo, cara. Era promoção do Gal. Era promoção do Gal. É brincadeira. Não, agora ninguém sobe mais. Eu te aviso logo. Ninguém, ninguém... Olha... Nossa, gente. Tá certo? Tem ninguém no sol, pô. Calma, vamos... Vamos sentar até... Olha o Limea no zoom 3, tá ligado? Tem o zoom 1, o zoom 2. Neste momento, o Limea no zoom 3. É, 40 segundos. Aí. Matei, bora. Aí, agora zoom 2, ó. Poxa Nilba, poxa Nilba, poxa Nilba. Cravei CT. Esquerda. Cravei CT. Esquerda, Sangras. Cravei CT. Lada, 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 lada. Peraí, peraí. Deixa eu ver de novo que eu tava vendo o zoom e eu não vi o tiro, cara. Tem ninguém no sol, pô. Matei, bora. Cravei CT. Esquerda. Cravei CT. Cravei CT. Cravei CT. Nada, 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 nada. Eu plantei, eu plantei. Continua mandando CT, o sol não vai abrir. Que isso? Que isso, Limea? É Clipe, é Clipe, é Clipe. CT? Que isso, Limea? Olha como ele vai. Eu sou o CS2. Jogou, Limea. Eu sou o CS2. Caramba, salve Tik Tok. Isso aí não vai pra DR, né? Não vai, isso aí vai. Não, isso vai, isso vai. Vai, vai. Se fizesse isso ia. Vai. Que isso, que loucura, hein, Limea? Caramba. Ô, garotinho. Sério, garotinho. Olha esse jogo, velho. Beleza. Passou pra plantar. Não tem HE. Beleza. Que cover art. Sai fora agora art. Sai fora. Complica a vida dele. Não pune ele não. Complica a vida dele. 11 a 5. Vai tomar no olho do c**. Sacou, mano? Porque eu vou jogar lá com o Gal e minha é Ghost. Eu vou jogar com vocês é Cheater. Eu só me deixa jogar o jogo. Eu quero jogar o jogo. Eu tenho 34 anos. Me deixe jogar o jogo. Eu não tenho tempo. Você joga o dia inteiro. Eu quero jogar o mapa. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Tá indo o que? Não tem ninguém falando nada. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Mais um aqui. Caramba. Mais um. Eu pego. Tá avançando escuro, tá? Relaxa, relaxa. Vai matar, Gal. Só paciência. Nossa. Que loucura. Que loucura. Jamal? Jamal. Você não conhece? A tira, né? Que a tira eu vou fazer história. Mais um meio. Mais um meio. Mais um meio. É a C4. Aqui eu vou fazer história. Pode passar a Nip, BT. Cuidado. Meu Deus. A história foi feita. Inferno a gente não jogou contra eles, né? Na primeira vez que a gente enfrentou eles, na nuke, a gente tomou 13x1. 13x1. Mas eles começaram de CT. Nossa. Nossa, velho. O Bumbla, ele é... Porra, Bumbla. Parabéns, cara. Ué! 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 Nossa. Eu acho que ia dar. Eu acho que ia dar. Porra, Bumbla. Taddy? Vocês só tem que baitar pra mim, velho. Nada, liga. Tomaram o Taddy sem bait. Vou deixar o Sérgio do Jango aqui e eu vou jogar da base, velho. Tentando dar baitada pro BT. Tá. Tá, eu miro pé de janela. Isso. Dá pra tentar entrar a liga. Tá o gap. Vou ficar pulando base baitando pros sementos. A última vez que eles sumiram assim foi B. Cuidado. B. B. Tô cego. Tô cego. Tô cego. Não caiu, não caiu, não caiu, não caiu. Tá do fake pra entrar a liga. Parou, 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 parou. Tô pulando base. A gente tinha, né? Tinha um Mi ali que era o nosso treinador. Muito bom treinador, velho, né? Sou seu fã. Se eu te ver na rua posso te dar um abraço. Surpresa. Não, surpresa não, cara. Porque aí também é um negócio que eu posso me assustar, tá ligado? Corre, 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 corre. Cego. Ah lá, o que é que tá muito se frustrando? Confia. Direita, não direita, mata ele. Outro pra esquerda. Vai, que cês viram. Não era pra pegar estilos deles, cês viram. Clipa, clipe e mostra. Que foi sem QD. Não tem como. Olha que bugue. Dois fora, dois fora, dois fora. Vai querer passar, viu? Vai querer passar, guys. Os cara, mano, querendo passar sem eu ver, tá ligado? Tchau. Tchau.